Nasci de Luanda em 82 e mais tarde, se tornou o jogador angolano mais bem-sucedido da história de Portugal. Eu falo de Pedro Mantogas, e você acompanha isso no vídeo de hoje. Aproveita se inscrever no canal e ativar as notificações, e bora para o que interessa. Luanda, aos 8 de março de 1982, nascia Pedro Manuel Torres, mais conhecido como Pedro Mantogas. Pedro amou futebol como qualquer uma criança, tanto que se formou no clube do seu bairro, o progresso do Sambizanga, onde na primeira temporada como profissional, fez 10 golos em 34 partidas. E não demorou para que na temporada seguinte rumasse para o Alverca de Portugal. E Mantogas já mostrava resultados nas duas primeiras temporadas de adaptação. Fez 10 golos em 36 partidas, sendo considerado o melhor novato daquela época, só aos 19 anos. Nessa época, chegou a jogar o Can e o Mundial Sub-20. No Can, Mantogas levantou o primeiro e único troféu da carreira com a Angola, marcando 2 golos na trajetória. E no Mundial, no mesmo ano, a Angola caiu para a Holanda nas oitavas de final por 2 a 0. E o craque saiu da competição com um golo apenas. De regresso a Portugal, o rapaz sensação foi elevado para brilhar no maior clube de Lisboa, o Benfica. E daí para frente, começava a maior história de amor do angolano em um clube estrangeiro. Mantogas foi amado com muito carinho por todo o torcedor das águias. Na ponta, marcava, assistia, driblava, era balanceado e estava feliz no melhor ano da sua carreira. Até que em 2002, algo grave aconteceu. Mantogas sofreu uma grave lesão contra o Sporting, que marcou o início de um dos maiores problemas da sua carreira. O joelho. E aí era muito complicado. Mantogas não durava mais de 15 minutos em campo e mesmo assim ainda despertava muita alegria ao torcedor das águias que desejava rápidas melhoras ao camisa 9. Que ficou com uma temporada a temporada seguinte sem jogar. E mais tarde, regressou marcando alguns golos, mas não era a mesma coisa do que se foi visto antes. Mantogas jogou o caninho mundial de 2006, contribuindo para ambas campanhas. Mas sem sucesso, caindo na face do grupo de ambas as competições. Voltando para Portugal, as partidas de Mantogas pelo Clube das Águias iam encurtando ainda mais. E já sabia que o tempo era escasso por conta das lesões constantes. E em 2011, 10 anos após a sua chegada na Luz, Pedro Mantogas anuncia sua aposentadoria aos 30 anos. No entanto, em 2012, o presidente do Benfica homenageou o eterno Camisa Nova, nomeando-o como o embaixador oficial do clube. E ainda declarou que o mesmo merecia uma despedida digna. Portanto, os maiores craques da época de Pedro Mantogas fizeram um amistoso histórico no Estádio da Luz. Onde Mantogas marcou e foi aplaudido em pé. Pedro Mantogas é lembrado com muito carinho por todo o torcedor benfiquista. E é com isso que terminamos o vídeo de hoje. É isso, malta. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações com essa história emocionante de superação de Pedro Mantogas. E vejo-vos na próxima. Comenta aqui embaixo qual é a próxima história de outro jogador angolano que vocês conheçam. E é isso. E é isso.